Se abre, você já chegou até aqui Você já chegou até aqui filha, tira os sapatos Você está na casa do teu pai, você está no chamado de Deus na tua vida A saça está ardendo neste lugar, fogo de Deus, fogo Fogo de Deus, fogo de Deus, queima Se você quiser, se assente no seu lugar, fique do jeito que você quiser Pelo menos pode continuar, fica todo mundo comigo se puder Não é uma proposta apenas de um lugar para estar sentado toda manhã De oito às onze Não é uma proposta apenas para estar aqui É uma proposta para você tirar teus sapatos Suas atividades Parar para ouvir Parar para ter revelação Parar para enxergar o que Deus vai fazer Eu sei que muitos de vocês que estão aqui Chegaram aqui hoje pela... Aleluia Aleluia Chegaram aqui pela primeira vez E talvez você tinha ou tem tanta atividade na igreja Mas aqui é lugar de tirar os sapatos Aqui é lugar de tirar as suas atividades E deixar a rema da palavra entrar Deixar a vida da semente da palavra entrar Após o momento que Deus se revela a Moisés Nunca mais a vida de Moisés foi a mesma Até os oitenta anos de idade Você não vê a Bíblia relatando que Moisés fez Milagre nenhum Ele não foi usado para fazer nada Ele viveu uma vida estéreo Uma vida seca Ele foi treinado por Deus Até que ele chega no momento do Monte Oreb Onde é uma revelação de Deus E os próximos quarenta anos da vida de Moisés Nunca mais foram os mesmos Esse homem subia no monte A glória de Deus se manifestava Esse homem abria a boca E a boca dele saia a palavra viva de Deus Eu sou muito animado de ver você aqui Porque os próximos anos da sua vida serão gloriosos Eu vou dizer de novo Os próximos anos da sua vida serão gloriosos Você vai suplementar nesses dois anos de seminário O que você nunca viveu antes Na história da tua vida, meu amado Eu tenho convicção Eu tenho uma certeza Essa certeza não é baseada Nos professores que você vê aqui Um gordinho Um outro cabeludo Essa certeza não é Porque estamos em um ambiente tão gostoso como esse Essa certeza Essa certeza não vem Por causa de pessoas Essa certeza vem Porque nesses dois anos Você vai estudar essa viva palavra de Deus, meu amado E essa palavra vai mudar você Você vai estudar sobre fé Sobre a vida de Deus em você Ou vai ser transformado em você Não por oratória humana Mas por essa palavra Abra comigo essa palavra No livro de Romanos, capítulo 1 Romanos, capítulo 1 Existem tantos textos na palavra Glorificando e louvando a palavra de Deus Livro de Salmos, capítulo 119 Fala tanto do amor à palavra Fala tanto do que a palavra pode fazer por nós E nós aqui temos nosso coração Essa viva realidade O que a palavra pode fazer Quando nós olhamos a palavra Nós vemos que No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era o próprio Deus Quando nós falamos da palavra Logicamente pensamos na pessoa do próprio Deus Não há como tirar Deus Não há como tirar Deus Aquilo que Ele fala Aquilo que Deus fala E Deus é a mesma coisa Diga comigo assim Deus Diga bem forte Deus E a sua palavra São a mesma pessoa Então nessa mensagem Você vai ver Eu falo de Deus e da palavra Você vai associar a mesma pessoa Amém Romanos, capítulo 1 Versículo 16 Lembra disso Porque eu não me envergonho Do Evangelho de Cristo Ou da palavra de Cristo Pois é O que, gente? É o poder de Deus Para a salvação Para a bênção Para a cura Para a salvação De todo aquele que Crê Primeiro do judeu E também Do grego Essa palavra viva Que é o próprio Deus A própria pessoa de Deus Ela pode operar Ela pode fazer Ela pode liberar Realidades Para aquele que crê O Evangelho É poder de Deus Para a salvação Daquele que crê Aquele que não crê Esse poder da palavra Não pode operar A fé nessa palavra Ativa a ação Dessa palavra Agora, meu irmão Nós precisamos entender As ações da palavra de Deus Na nossa vida Não há tempo Essa manhã Para falar de todas As ações da palavra Nós vamos ter dois anos Para falar bastante Mas eu destaquei Algumas realidades Que a palavra opera Que ela age Na nossa vida Colossenses capítulo 1 Versículo 13 Abre lá comigo Colossenses capítulo 1 Para quem crê A palavra de Deus Ela age Nós vamos ver Algumas ações A palavra de Deus A primeira está aqui Colossenses capítulo 1 Versículo 13 A Bíblia diz assim Ele nos libertou Ele nos tirou Do império Da potestade Das trevas E nos transportou Diga comigo Transportou E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Uma vez Há muito tempo atrás Você ouviu Uma mensagem Você creu Nessa mensagem Essa mensagem Essa palavra Te libertou Do império Das trevas Mas essa palavra Te transportou Você estava Num lugar Onde as trevas Imperavam Mas no dia Que você creu Nessa palavra Essa palavra Virou um meio De transporte Que te levou Do império Das trevas Até o reino Do filho Do seu amor Se tem uma coisa Que a palavra De Deus Faz em nós É nos Transportar Imagina a palavra De Deus Como um veículo Um carro Amado Se você tem um carro Tem alguém dirigindo o carro E você se senta No banco do carona É aquele veículo Que vai te levar Não é você Se você pega um avião Senta no banco Lá do avião Quem vai te levar Não é você É o avião A palavra de Deus É o que vai te levar Meu irmão A pergunta certa Não é até aonde Você pode ir A pergunta certa É até aonde Esse veículo Poderoso Pode te levar Meu irmão Você entrou nesse veículo Veio até aqui Pode ter certeza De uma coisa Daqui a dois anos Eu te encontro Na formatura Porque essa palavra Vai te transportar Até lá Meu irmão Eu não sei Se eu vou ter dinheiro Para pagar o carisma Meu irmão A palavra Onde você está Te leva Até o destino Aonde ela foi Liberada Entra nesse veículo Meu irmão Ninguém entra No avião E fala assim Pela minha força Eu vou voar Ninguém entra No avião E diz Pelos poderes Igrejs Meu Deus Misericórdia Quem lembra De He-Man Gente Ainda Tá vendo Tem gente Que entende A piada Ainda Não é igual Você Pastor Gustavo Que lembra Do Spectrum Man Ultraman Essas coisas Você não entra No avião Falando Eu vou me levar Até lá Eu vou me conduzir Até o propósito Não meu irmão Você senta no avião Bota o cinto De segurança Descansa E pensa Esse avião Tá trabalhando Pra me levar Aonde eu vou chegar Meu irmão O avião Faz por você O que a Bíblia Diz que Deus Faz por você Deus trabalha Para aqueles Que nele Esperam Senta na poltrona Descansa Ele vai te levar Até o final Do carisma Ele vai te conduzir Até o lugar Que Ele prometeu Que vai te levar Quem tá me ouvindo Aqui nessa manhã Quem tá entendendo O que eu tô falando Espera Descansa no Senhor Na sua palavra Isaías 40 Versículo 31 Diz Aqueles que esperam No Senhor Eu gosto dessa preposição No Aqueles que esperam No Senhor Já viu Quando a gente fala assim Filho Espera no carro O que a gente tá querendo dizer Quando a gente fala No carro Dentro do carro Espera na palavra Meu irmão Fica lá dentro Porque ela vai te levar Ao destino Da terra Que Ele falou Que vai te levar Esse negócio funciona Tem gente aqui Que saiu de outros estados Quem saiu de outros estados aqui? Olha só Você ouviu a voz de Deus Pegou esse avião E parou aqui Pegou a carreta Meu Deus Já funcionou uma vez E nunca vai faltar na sua vida O combustível dessa palavra Não falta A pergunta certa Não é se essa palavra Pode te levar A pergunta certa É se você crê Que ela vai te levar Porque a fé Abre a porta Do carro da palavra E entra E bota o cinto E fica firme nela Muita gente Começa a ficar Desesperada E cansada Porque sai desse veículo Para tentar andar E chegar onde Deus Falou que ela ia chegar E não é a toa Porque muitas pessoas Sem ficaram cansadas No ministério hoje Porque muitas vezes Saem De um veículo Da palavra Para andar Do jeito Que gostariam de fazer aqui Meu irmão Se você quiser Ficar cansado Eu te dou um conselho Tente fazer O trabalho de Deus Se você quiser Ficar cansado Tente fazer O trabalho de Deus Tente gerar As condições Que você precisa Para o seu chamado Tente Trazer Pessoas Para o reino Isso cansa muito Eu fui chamado Só para pregar O evangelho A toda criatura Porque é o Espírito Santo Que vai fazer o trabalho De convencer as pessoas Eu tenho uma obediência A trilhar Eu tenho um carro A ficar firme E é Ele Que vai me levar Diga para o seu irmão Se é a palavra de Deus Que vai te levar Abre comigo em Mateus Capítulo 16 Oh glória A palavra de Deus Ela age em nós Para nos transportar Mateus Capítulo 16 A segunda ação Que a palavra de Deus Opera em nós Mateus Capítulo 16 Capítulo 16 Uma palavra de Deus os letras